Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Especialistas alertam que mesmo no inverno é necessário manter cuidados contra o mosquito causador da dengue e da zika. No bairro Vila Nova, em Porto Alegre, a situação melhorou com o frio, mas alguns moradores consideram que a precaução deveria ser maior no combate ao ex-Egipte. A Vila Nova, na zona sul da capital, com uma população de 36 mil habitantes, já registrou 75 casos de dengue esse ano. Todos contraídos na cidade. A partir de maio, com o início do frio, os números melhoraram. Nos últimos três meses, não foram registrados casos da doença. Mas a vigilância em saúde alerta. Mesmo no inverno, é preciso continuar tendo cuidados para evitar a proliferação do mosquito. Inclusive, eu tenho uma piscina em casa coberta, eu trato. Eu sou farmacêutico, por isso eu sei alguma coisa sobre o assunto. Minha casa sim, né? E o restante? O restante aqui é, né? A senhora tem observado alguma coisa? Nossa senhora! Se tu passar por aí, tu vai ver absurdos. Essa é a melhor época do ano para as ações de prevenção. E os cuidados devem se intensificar com a chegada do calor. O mosquito morreu com o frio do inverno, mas deixou ovos. Um sábado de sol, por exemplo, assim. Ah, vou dar uma passada no pátio. Tirar tudo que possa acumular água que tenha sido esquecido lá do final do verão. Recolhe aquilo, guarda, põe no local seco. Nos condomínios, o pessoal começar a revisar os ralinhos de água da chuva, aqueles ralos que tem para a drenagem dos prédios, né? Então, os zeladores, os síndicos podem atentar para isso. O mosquito é democrático, ele pica todo mundo. Pobre, rico, tendo condições de se multiplicar. Eles multiplicam tanto em mansões quanto em casas miseráveis. E esses ovos têm capacidade de gerar larvas por mais de 500 dias. Ou seja, os ovos duram quase dois anos. Depois de três meses sem registros, na semana passada, as armadilhas da Vigilância em Saúde capturaram mosquitos em quatro pontos da capital. Um no Menino Deus Azenha, outro no Partenon e outros dois no Passo da Areia. Em Porto Alegre, sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Faz mínima de 9 e máxima de 21 graus. No Vale dos Sinos, poucas nuvens à tarde. Em Novo Hamburgo, máxima de 20 graus. No Litoral Norte, predomínio de sol com pouca variação de nuvens. Em Tramandaí, máxima de 19 graus. Uma decisão da Justiça Federal de Brasília suspendeu no início do mês a lei que obrigava os motoristas a circularem com o farol baixo ligado durante o dia. Mas nas rodovês estaduais gaúchas, apenas a partir da última terça-feira, as puntas deixaram de ser aplicadas. E o último desdobramento desta questão ocorreu ontem, quando a Advocacia-Geral da União entrou com um recurso na Justiça Federal para retomar a cobrança da multa. A lei foi suspensa nas estradas estaduais por orientação do Denatran. Quem foi multado na terça-feira terá sua autuação invalidada. Nas rodovias federais, a norma que determinou o farol baixo durante o dia permaneceu vigente até 2 de setembro, quando uma ação movida pela Associação de Proteção aos Proprietários de Veículos Automotores questionou a legislação. O principal argumento da ação foi de que em algumas cidades, as ruas e avenidas do perímetro urbano se entrelaçam com estradas e rodovias, tornando quase impossível saber onde começa uma e termina a outra. Aqui, por exemplo, eu estou na ERS-040, no começo de ver a mão. Mas bastam alguns passos para que a rodovia se transforme na Avenida Senador Salgado Filho, uma das mais importantes de Porto Alegre. No entendimento do juiz que julgou o processo, as multas só poderiam ser aplicadas quando as estradas estivessem com sinalização. Mas para o major do comando rodoviário da Brigada Militar, bastaria ampla divulgação da lei. Todo usuário, todo cidadão, todo condutor, ele tem que conhecer as leis. Então, ele deve cumprir a legislação. Esse é um ponto. Mas, com certeza, formas de orientação, de alertar o condutor, seriam melhores nessa questão da fiscalização. Durante a vigência da lei, as estradas estaduais registraram uma queda de quase 500 acidentes e 200 feridos. Já nas estradas federais, a redução foi no número de mortes, que baixou de 7 para 4 no estado. Mas a lei mal saiu de vigor e este motorista já parece aliviado. Normalmente, eu não uso, porque agora não exige mais, né? Quando tinha o problema da multa, a gente até usava, né? E todo mundo usava, tu vê o outro usando, tu acaba ligando também, né? Embora o Orsi não tenha sido autuado, outros 19 mil condutores gaúchos não tiveram a mesma sorte. Além dos 4 pontos na carteira, eles desembolsaram 85 reais com 13 centavos. Definidos os pontos fixos dos novos táxis adaptados de Porto Alegre. 85 veículos com acessibilidade para cadeirantes devem entrar em operação até o final do ano. Entre os pontos escolhidos estão o Hospital de Clínicas, o Hospital Moinhos de Vento, Shoppings, Praia de Belas, Iguatemi, Moinhos, Total e Zafari Monserrat. Os novos permissionários terão prazo de 180 dias para providenciar a aquisição e adaptação dos táxis. Olá, sou Marco Marchand, empresário, Academia de Ciências Políticas e professor. Nós viemos agora para fazer um trabalho diferente, mexer na raiz administrativa política, onde montamos um plano de governo em cima dos anseios de todos os cidadãos. Ou seja, nós defendemos um governo totalmente técnico, governo pensado e planejado. Acreditamos que hoje seria a maneira mais fácil da gente chegarmos à solução dos problemas debatendo entre núcleos pensantes. Então, em cada esfera do governo, nós defendemos que tem que existir um núcleo tripartite, onde haverá participação de autoengenharia diplomada e não mais partidária. Nessa autoengenharia também terá participação de alunos, os alunos mais expoentes, mais expressivos das nossas universidades, porque Pelotas é conhecido pela supremacia do ensino. E também traremos a parte dos secretariados, ou seja, funcionários públicos de carreira, altos conhecedores do sistema público. Eleições 2016. Há poucos dias do pleito municipal, o TRR afirma a segurança das urnas eletrônicas, com um sistema de proteção contra qualquer tipo de fraude. O tema entrou em pauta depois que uma operação da Polícia Federal desarticulou uma quadrilha que planejava alterar os resultados das eleições deste ano. A operação Clístenes prendeu três pessoas em Brasília e Xangrilá, no Norte Gaúcho. Elas diziam ter contato com uma empresa que atualiza o software das urnas e cobrariam 5 milhões de reais para favorecer candidatos a prefeito e 600 mil reais para candidatos a vereador. Os técnicos do TRE garantem que este crime e qualquer outro tipo de fraude não teria como acontecer. Não há como se fraudar a urna eletrônica, então quem tenta vender essa hipótese acaba tendo que inventar alguma forma que tem que ter sua falha. Mas a urna eletrônica em si é um equipamento e uma solução, envolvendo equipamento e processo muito segura. As urnas eletrônicas foram usadas pela primeira vez no Brasil, no pleito municipal de 1996. A segurança do equipamento sempre foi motivo de desconfiança para muitos eleitores. Se eles conseguem entrar nos computadores da NASA, quem são as únicas as urnas eletrônicas para ter segurança? A gente não tem certeza de nada hoje em dia, na verdade. Ai, porque nós estamos no Brasil. O TRE afirma que além do software com proteção diferenciada, os vários testes realizados comprovam a eficácia e a confiabilidade das máquinas. Nós mostramos o software, autoridades têm acesso a esse software. Esse ano a Polícia Federal auditou o software para garantir que o software não tenha nenhum tipo de código malicioso dentro dele. No Rio Grande do Sul existem 27.500 urnas eletrônicas instaladas nos mais de 8 mil locais de votação. Cerca de 8 milhões de eleitores gaúchos devem apertar os botões do equipamento nessas eleições. Tem que confiar, né? Na Serra Gaúcha, dia de sol com muitas nuvens à tarde, mas sem chuva. Em Caxias do Sul, máxima de 17 graus. Em Passo Fundo, as nuvens aumentam no decorrer da tarde, mínima de 4 e máxima de 18 graus. Na região noroeste, céu claro com poucas nuvens. Em Ijuí, máxima de 19 graus. Serra pura, manequim ideal. Início de ritual. Magia de ritual. Veja daqui a pouco, estudo de Universidade Gaúcha mapeia as principais regiões do Estado com potencial energético a partir da biomassa. E em instantes, IBAMA e CGTE discutem hoje na Justiça a paralisação das atividades da usina de Candiota no sul do Estado. Na fronteira oeste, tarde de sol com algumas nuvens. Em Uruguaiana, faz mínima de 6 e máxima de 23 graus. Em São Borja, tempo nublado com algumas aberturas de sol. Máxima também de 23 graus. Em Alegrete, céu claro e pouca nebulosidade. Mínima de 6 e máxima de 21. Uma operação deflagrada esta manhã pela Polícia Civil prendeu 35 traficantes de drogas na região do Vale dos Sinos. A Operação Grau Zero, realizada pelo DENAR, que também apreendeu drogas, armas e grande quantidade em dinheiro. O trabalho de investigação da polícia durou seis meses e desarticulou mais de 70 pontos de tráfico coordenados pela quadrilha na cidade de São Leopoldo. 400 policiais participaram da operação. Os criminosos foram presos. Os trabalhadores dos Correios entraram em greve nesta quinta-feira. O principal motivo é a falta de acordo salarial com o governo. Na capital, os carteiros e funcionários do setor administrativo da empresa se concentraram junto à principal agência do centro histórico. A categoria reivindica reajuste de 15%, além de manutenção do plano de saúde. A estatal oferece 6,74%. O sindicato, que representa os trabalhadores, lembra que desde 2012 eles não recebem aumento real dos salários, enquanto o governo federal coloca como prioridade o controle das contas públicas. O embargo e as multas aplicadas contra o Complexo Termoelétrico Presidente Médici de Candiota serão discutidos em uma primeira audiência na Justiça Federal hoje à tarde. O IBAMA mandou paralisar as atividades da usina operada pela Companhia Térmica de Energia Elétrica, a CGTE, devido a riscos ambientais na segunda-feira. O Complexo de Candiota é formado por três usinas e tem capacidade de produção de 446 megawatts de energia por dia. O IBAMA vem monitorando as emissões atmosféricas que já tinham gerado termos de ajustamento de conduta anteriores. Mas em janeiro, depois de seis meses de acompanhamento, o Instituto notificou a CGTE por causa de vazamentos de óleo e lançamentos de efluentes sem o tratamento adequado em curso d'água. Uma nova vistoria determinou o embargo e a multa de R$ 75 milhões, porque as medidas tomadas não foram suficientes para atingir níveis aceitáveis. Essa situação traz tanto risco à saúde humana quanto risco ao meio ambiente e isso que motivou então a adoção dessa medida bastante dura que é o embargo das atividades da usina. Energia é uma questão de utilidade pública. No entanto, esse argumento não pode ser utilizado como um salvo conduto. Existem padrões e normas que precisam ser cumpridos e obedecidos por qualquer empreendedor nesse país. A diretoria da CGTE se declarou surpresa por entender que as medidas estão sendo tomadas e também considerou exorbitante o valor da multa. Um novo relatório com base nas notas técnicas periódicas, demonstrando as providências, será protocolado no Ibama. A perda diária de receita é de cerca de R$ 4 milhões. A Petrobras agora recentemente também teve um vazamento, isso é disponível no site do próprio Ibama. A penalidade aplicada foi de R$ 12,5 milhões por vazamento de 7 milhões de litros de óleo visível. E nós não derramamos uma gota de óleo no arroz. Tomamos todas as providências, pretendemos retomar as atividades, tão logo tenhamos autorização judicial ou administrativa. A audiência para ouvir as partes no processo que pede liminar para a suspensão do embargo e multa acontece hoje à tarde na 9ª Vara Federal de Porto Alegre. E a produção de energia pode estar nos lugares onde a gente menos espera. Um estudo desenvolvido em uma universidade gaúcha está mapeando as principais regiões do estado com potencial energético. Mas não é qualquer produção. A procura é por pontos de biomassa, dejetos e resíduos que possam ser transformados em energia sustentável e mais barata. Quem nos explica melhor é a TV Univates. Você já pensou em transformar biomassa em energia renovável? A Univates elaborou um atlas para mapear possíveis fontes dessa matéria-prima tão produtiva e que pode ajudar na preservação do meio ambiente. Biogás tem um viés energético, tanto na utilização. Se eu purifico o biogás, eu posso ter o meu biometano, que é uma situação similar ao gás natural, pode ser utilizado como combustível veicular. Mas eu também posso aproveitar o biogás praticamente de forma direta para a produção de energia elétrica. E ainda tenho como uma outra parte, uma energia além dessa, que seria o calor. Mas o que é exatamente biomassa? O atlas da Univates mostra que na região do Vale do Taquari tem grande potencial para a produção desse composto. Mas boa parte desse material é desperdiçado. Biomassa são dejetos. Alguns dejetos são acessíveis, ou seja, eles são facilmente coletados e outros são dispersos no campo. Nós temos biomassa na origem bovina, por exemplo, quando você fala em carne bovina, o boi, no caso, ele está no campo. Ele vai distribuindo sua biomassa sem acesso. Não quer dizer que ele não tem potencial. A partir da elaboração do atlas, é possível identificar regiões do estado do Rio Grande do Sul onde a biomassa é produzida e pode ser coletada. Agora a ideia é fomentar investimentos para a utilização desses resíduos. Preciso saber onde é que estão as biomassas para poder atrair investidores. Um dos focos principais, claro, que vai ser trazer essa informação para o grande público e dentro desse grande público aparecerem pessoas ou empresas interessadas. E sim, as biomassas estão nesses ambientes onde eu posso sim trabalhar com elas. E, claro, dar a possibilidade de trazer o interessado e fazer o investimento necessário para a produção de biogás. Exportações em alta. As vendas externas do Rio Grande do Sul cresceram 9,7% em agosto na comparação com o mesmo período do ano passado, somando 1 bilhão 750 milhões de dólares. Mas o bom desempenho aconteceu devido ao maior número de dias úteis do mês em relação a agosto de 2015. Conforme a Federação das Indústrias do Estado, as exportações do setor com base na média dos dias úteis recuaram 1,4%. As maiores quedas aconteceram nas categorias de celulose e produtos químicos. Já os melhores desempenhos aconteceram nas vendas de veículos, tabaco e alimentos. O destaque positivo ficou por conta das importações gaúchas e cresceram 13,8% em agosto, após 20 meses consecutivos de queda. Na região central, tarde de sol com algumas nuvens. Em Santa Cruz do Sul, a temperatura fica entre 7 e 21 graus. Em Santa Maria, céu claro e pouca nebulosidade. A máxima chega aos 20. Em Cachoeira do Sul, predomínio de sol com pouca variação de nuvens, mínima de 7 e máxima de 19 graus. Em Santa Maria, céu claro e pouca variação de nuvens. Veja a seguir, projeto Escola Amigos do Verde propõe maior envolvimento da comunidade com a natureza. Na região da campanha, dia de sol com algumas nuvens. Em Bagé, faz mínima de 5 e máxima de 18 graus. Em Pelotas, tempo encoberto ao longo do dia. Máxima de 18 graus. No litoral sul, tarde nublada. Em Rio Grande, máxima de 17 graus. Uma iniciativa bastante interessante busca ligar a criança com a natureza e o meio ambiente. Buscando descobrir como essa ligação beneficia os menores. Chamado de Escola Amigos do Verde, o projeto foi lançado nesta manhã e contou com crianças, educadores e até indígenas. A Escola Amigos do Verde abriu hoje as portas à comunidade escolar e educadores de outras instituições públicas e privadas para partilhar sua filosofia de educação. Aqui o pátio, a natureza, não são uma extensão, mas em muitos momentos a própria sala de aula. Uma pedagogia que preza pelo contato com o verde, com bosques e praças, como forma de construção do sujeito. Esse evento, ele vem para fortalecer aquilo que a gente sabe, porque dentro de nós a gente tem essa certeza, o quanto a gente se sente bem quando a gente está de pé descalço, num gramado, respirando, olhando para a chuva, olhando para o sol. Isso nos faz muito bem, isso nos faz nos tornarmos humanos, plenos, vivos. E é isso que a gente tem que passar para as crianças, né? Fazer com que eles se sentam realmente em harmonia com eles, com os outros, com o planeta. O evento contou com a participação do grupo indígena Mibiá Guarani, da aldeia de Itapuã, em Viamão. As crianças indígenas apresentaram danças tradicionais, algumas delas que remetem às brincadeiras que fazem ao ar livre. Os participantes debateram com profissionais de diferentes áreas, caminhos para reconectar as escolas, as famílias e as crianças com a natureza. Uma escola da cidade de Estrela, no Vale do Taquari, usa um sistema mais moderno para registrar a presença dos alunos. O reconhecimento facial é utilizado há duas semanas na Escola de Ensino Fundamental, Cônigo Hugo Volkmer. Nessa turma da Escola de Ensino Fundamental, Cônigo Hugo Volkmer, do bairro Auxiliador, em Estrela, foi dia de apresentar invenções. Um dos grupos fez um tipo de sorvete com raspadinha e pedaços de morango. E falando em invenção, a escola recebeu um projeto inovador. É um equipamento que faz reconhecimento facial dos alunos. Está sendo muito positiva a avaliação inicial, os alunos se adaptaram bem, estão registrando a sua frequência tranquilamente, antes do início das aulas. A antiga chamada deve ficar para trás. Agora o estudante chega no colégio, registra a presença e vai para a sala de aula. Automaticamente o registro já vai para o sistema geral da escola. É fácil, é rápido. Também é utilidade boa para a escola. A escola, que tem 188 alunos, é sede do projeto piloto desse sistema. Caso seja aprovado, a próxima ação engloba também um sistema de envio de mensagem aos pais ou responsáveis, confirmando a presença do aluno. Mais segurança e agilidade nas rotinas administrativas da escola. Em Erechim, milhares de pessoas passaram nesta quarta-feira pelo Santuário de Nossa Senhora da Santa Cruz. As margens da RS-420 para a já tradicional Romaria de Nossa Senhora da Santa Cruz. A devoção levou os fiéis ao local que fica a pouco mais de 20 quilômetros da cidade e se tornou um centro religioso da década de 40. Realizada há 28 anos, a Romaria ocorre no dia em que, de acordo com a crença dos devotos, ocorreu uma das aparições de Nossa Senhora da Santa Cruz a uma agricultora habitante da região. Um dos destaques da programação do Porto Alegre em cena nestes primeiros dias é a peça de algum tempo a esta parte, que vem do Uruguai e tem hoje no auditório do Instituto Goethe sua última apresentação. A montagem é um monólogo que conta o dia a dia de uma mulher na capital austríaca, Viena, no ano de 1938. O piano virado sobre o palco simboliza a cidade de Viena em 1938. Um centro cultural que, de repente, viu tudo mudar com a invasão da Alemanha nazista. Este é o cenário do espetáculo de algum tempo a esta parte, que conta a história de Ema, uma viúva que se vê sozinha em busca de forças para viver nesta realidade. A atriz Gabriela Iribarren dá vida ao texto de Max Albe. Lançado originalmente em 1939. Ao propor reflexões, a obra mantém a atualidade. Tu te lo explicas, eu não! É um típico artista de denuncia, que escreve no hoje o que está acontecendo ao seu redor. E é um texto muito válido, me chamou a atenção. O válido que é hoje em dia falar do racismo, da discriminação, da autredade, que é um tema que a Max Albe chamava muito a atenção. Uma pessoa que é uma pessoa normal, de um dia para o outro, se transforma no inimigo, no adversário. O espetáculo é a primeira atração internacional do 23º Porto Alegre em cena. Nesta quinta-feira, ocorre a última apresentação, às 8 horas da noite, no auditório do Instituto Goethe, em Porto Alegre. E uma última informação, o horário do verão começa no dia 16 de outubro e vai até o dia 19 de fevereiro do ano que vem, em 10 estados e no Distrito Federal. Nós voltamos amanhã. Você fica agora com o Plano de Jogo. Outras informações no 2ª edição, às 7h15 da noite. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.